Rapaziada, eu tô gravando esse Fight dos Pro aqui pro canal de cortes porque eu não vou fazer live segunda e terça por causa que eu vou estar no Alienware Trainings Facility lá junto com a Liquid, tá ligado? E mano, por isso não vai ter live, eu tava gravando uns conteúdos lá porque ele acabou de ser inaugurado e tudo mais e eu vou dormir lá, tá ligado? Porque é um pouco longe, querendo ou não. E mano, eu vou estar reagindo aqui juntamente com o Digueira, tá ligado? Espero que vocês gostem do vídeo aí, mano. Não esquece de deixar o like, ativar o sininho e ajudar a gente a bater os 50 mil inscritos aí, mano, que tá quase na hora, tá ligado? Vamos dar ali. Vamos lá, Fight dos Pro. Oh my God. Fight dos Pro é só, do VITA. Quem que eu batei aí, ó. Quem que eu batei aí? Ali? É. O que é o Deus? King Bear. King Bear. King Bear? Aham. Eu apareci nesse Fight dos Pro, será? Hum, Fightzinha chave, hein? Que camp é esse? Ó, cara vindo de espada. É, Cash Camp do. Caparato, tenta dar 200. Candid, 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 Candid. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Suetan do céu. Você tá em choque, você avisa. Mano! Que porra foi essa, Suetan? Pegou. 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 Galão, não dá nada, e ainda vou trollar, e trolou dois, nossa porra, nossa ai, porra o que você não puxou a doze e atirou? Eu não sabia não, pô, meu deus, eu te dou na cara, vei, isso que não pode, que isso, é o de gear e fazer uma desce, é feio, hein? Pegue por TF, gente que contra R$1,00 o Angry Birds e o Pangmarks, oection na partida de fans de Air airs, esse é o de vez 김�ings來, tem mais que pegar esse aqui, pra ficar pronto, Jeff Goldberg rem gods meu deus digueir a que foi essa, nossa olha o iiu rice não two men,ались nédios milagre não ヒ mar the bug. Nossa velh Didn't know shinoal. Salve the Tomb Raider, times up creator weeks on place on stage 12ech. Sim. Não, não, não. Você gosta da pistola do PH? Ixi. Para, para, para. Chota, chota, chota. Noooosssss. Noooosssss. Sai, sai, sai. Rolo. Mata a porra. Que monstro. Quem que era? Que monstro. Rapaziada na live, vou pegar, por favor. Clipa rápido na live do King lá. Clipa rápido na live do King. O Pati nos proclipou, cara. Eita. Não lembro, não. Ah, eu trollei, pô. Olha o jeito que o BR vai me matar, ele vai me amassar, velho. Ele sabe que a gente tem 12 miss, que ele não vai fazer nada. Que de boa. Que de boa. Ó, eu era pra ter matado nessa hora aí, ó. Ele tá no pixel de direita, passa pra esquerda, passa pra esquerda aqui, passa pra esquerda aqui. Passa pra esquerda aqui, passa pra esquerda aqui. Eu não acertei o tiro. Vou usar a gracinha, vou usar a gracinha. Ó, derrubei. Que isso? Que nem o tiro está, ele foi amassado. Cê curte fazer uma gracinha? Cê curte fazer uma gracinha, não? Essa pareguei no build, ó. E aí, meio aqui. É gracinha do BlaBlaaa. Doubleedit jogou Black e parecia um edit só. Seu essa porra, né? Ixi, elogiou Black. Vamos lá dos caras pedidos, não. Tá. Caralho, velho. Que entro, pega as vingas nessa porra, eles fazem isso, bro? Peraí. Tá. Tá. É contra quem, isso aí? Meu Deus, eu sei que esse cara acaba. Pega assim, é, contra o Frosch e... Ixi. É. Mano, velho, olha esse cara jogando, velho. Eu não entendi, velho. Ele fica falando, olha esse cara jogando. Ele tá no raio, ele não faz nada pra mim. Ah, fui trocar o cara até a morte. É. Ele pode, né? É o Frosch. Ele pode ficar avançando essa noite. Ah, eu também posso. É raro. É o dele ganho de todos. Por quê? O cara tem 5? Ah... É 5? É 5 ou 4? É 4, né? Não sou de somar, não sou de somar. É... É 5, é 5, pô. É 3... 3... 3... É trio... É muita coisa, você acha? Nossa. Bastante. Ficaram doente, mano. Eu não tenho um. É o Frosch jogando, velho. Ah, porra. Hoje? Hoje? Hum... Se mata. Se mata só nessa força. Caralho. Que isso? Xingou muito. Que isso? Que isso? Chutou, chutou, chutou. Chutou, chutou. Chutou, chutou, chutou. Ficou vermelho. Hum, hum. Eita. Hum. Isso aí, isso aí, não é sem um Franz, não. Sabia? Não é? É um Franz boludo. É um Franz boludo. É. E aí, só que o Felipe Persa morreu pra ele e falou. É... É o Franz. Ó, cê vai ver. Ai, tocou de vida, velho. Mas não é esse estado, esse boludo aí? 140, 140 aqui, ó. Sei lá. Ah, era tão... Dá pra você me digitar aqui, velho. Tipo, quando ele falou sem um Franz, ele... Tá, não sei. Esse cara é muito ruim, mano. Pedi todo lugar, velho. Calma, velho. Uhum. Tem que fazer bola que os cara caia no mesmo time, velho. Vai se joder, velho. Aza que o caralho. Ele vai me finalizar aqui. Tá pegando as flas. Eu ganho o Flash. Vai pegar aqui. Não, os cara não fazia nada, velho. Era muito fácil. Tirou aqui. Olha. Man, os cara... Os cara não tenta fazer assim. Amassado, ele era perfeito. Meu Deus, velho. Os cara não tenta fazer assim. Não era o Franz. 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 Meu Deus. Que era, né? Não era. Leléo e o Godd contra Edson e Knight. Ai, cara, tá muito bem. Man, tá super bom. 24. 27. Ah, ali o Knight e Edson, né? 19. Os monstros. Teriam que falar, pô. Eu ia querer dar full box de dano. Que acabou. 40. Esses dois aí são os monstros. Da fight. Nossa. É o Godd ou o Leléo? É só o Godd tem essa skin. Como você sabe? É o Blade? O que que ele falou? Só o Godd ou o quê? Só o Godd tem essa skin. Tem? Tem vida. Tem vida. Tem vida. Literalmente, pô. Não sei. Não vi, não. É o Blade, eu acho. É o Blade? É o Blade, pô. Não consigo ver, velho. Também não. É Léo, pô. Tá muito feia a qualidade da live. Tá. Eita, que apeneitinho. Nossa! É o... Ah, tá. É o Godd ou o Kratos, velho. É, ele usa ele mesmo, essa pô. Ele não tira isso daí. Vem cá, vai cair. É os caras que vão cair na minha torre. Sabia? É, Léo. Aham. Os caras ganham a parte lá na Coringa e vão cair em mim. Vai cair na minha boxe. Pô, é engraçado que o Daniels é o que jogou com o Snogs que tava jogando na conta do Kotashi, né? O Boxe. É Kotashi? Como é que era o nome? Ah, meu Deus. Era o... Larokashi, não? Não. Não, era... Era Kashi alguma coisa. É Kotashi, pô. Não é Kotashi. Larokashi era outro mano, viagem. Larokashi, Larokashi. E é antigo pra caralho. Não, 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 não. É da areia. É da areia. Cadê o outro? Tão os dois juntos. Kotashi é o mano que pegou top 9 com o Daniels na event CS, só que era o Snogs jogando. É Kaiyoshi. Que Kotashi, velho. É Kaiyoshi, pô. Eu sabia que tinha uma coisa de errado, velho. Kotashi. Que porra é Kotashi, velho? Não lembro de Kotashi nenhum. Comecei? Mano, que isso? Tá chitado. Ih, amassado. Velho, o cara passou... A Boxe é toda minha, tá? Toda minha. Pode vim, pode vim. Eu dei 140. Velho, o cara passou na zona sub, velho. Quem que é nesses caras mesmo, velho? Faz muito tempo que tá nessa parte, eu nem lembro. É o Mojak. É o Mojak, pô. Mojak? Não, acho que é o Sankuk. Bota dentro do Kony. Bota dentro do Kony. Fica no meio, né? Tá... Digo, bota. Nossa, esse cara não faz nada, velho. O knight amassado, tá? Muita vida que merda essa. é o segundo é que vai fazer esse deseo ainda tá jogando muito passe não pode jogar assim não meu deus velho ah vai tomando que bagulho feio da porra ai ai vai morrer meu deus velho aposenta mano meu deus velho nem eu e o black faria um bagulho desse aí mano é mentira eu e black é melhor que esses mano também é rock fardal né carai velho quem que é nossa eu estaria xingando o outro spamando lá velho eu quero saber qual dos dois que é eu quero quebrar ele nossa amassou tá ficou duro matou velho era o raul que pegou a porra da rede de norte e ficou tec 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 ai então meu deus velho vai tá aqui peraí eu tava tendo isso aqui agora meu deus que que é isso só tem bala de 2, grava bala de 2 é que lindo tá tá eu quero que assisti a tela do bagulho é muito boa muito bom velho tela desse cara é muito boa velho é nada é 40 o que que é mano isso ai do box nossa o cara trova não é só eu qual é essa ai puga pô eu li o nome da cara tirou o bagulho da tela cheia é porque meu deus tá apertando ele sozinho depois que eu modifiquei o bagulho lá de de apertar ele tá bugado mano eu tava me sentindo muito confortável velho olha isso ai velho ok eu me senti muito confortável onde eu fiquei velho a ver o que seria se me senti confortável? você vai ver 18 vai até a reação tá me representando a ria tá bem complicado tá vai perto da mítica tá tá remplaçando o que tem né no arreio oh tô maratado aqui no da da das minhas ó maratado no da das minhas levei dois caras de anda entendeu? não te viu nossa de queira que porra é essa? ali 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 Não! Não, não vai dar Ronaldi Ah, avançado, diga! Eu não peço, mano! É isso aí, cara!